Lionsgate Vamos começar tentando fazer a Cyprus Eu não sei se vai rolar hoje por causa da visibilidade Lá em cima a temperatura provavelmente vai estar abaixo de zero Hoje está super confortável 5 graus aqui embaixo na cidade Mas eu vou contar para vocês, vou recapitulando o vlog passado Deixa eu contar o que eu estou usando para tentar enfrentar essa subida aqui Começando pelas patas Sapatilha, duas meias grossas de inverno Um bretele longo de verão Quer dizer, nem posso chamar de verão, será de primavera e outono Um bretele de inverno Duas camisas Manguito Um casaco Esse meu casaco alumiado da Castelli Ainda estou levando dois leios para colocar no alto da montanha A hora que a gente começar a descer E a brincadeira aqui vai ser Olha só, deixa eu contar para vocês qual foi a primeira impressão Aqui na saída do pedal Eu já saí de casa Olha só, a sensação é mais ou menos o seguinte Pensa você, que você é um funcionário público Está lá na repartição no Rio Grande do Sul Pelado E o seu chefe Em eterna menopausa Liga o ar-condicionado No 16 graus E bota a saída do ar-condicionado Mirando os seus pacovai Mais ou menos quando estou me sentindo Perfeitamente agradável Não passei frio saindo de casa O que quer dizer que Daqui a pouco eu vou estar suando Feita a tampa de chaleiro para subir aquele jack daquela montanha Provavelmente vou ter que abrir Vou ter que diminuir leia Vai ser uma encrenca para subir E obviamente vou transpirar Vai molhar Vai suar E na hora de descer Eu vou congelar os pacovados Outra vez Pelo amor de Deus Não tem nada melhor para fazer Não é possível Não tem jeito não Vambora Se inscreve no canal se não se inscreveu Dá o like aí Compartilha Chama os amigos aí Que eu vou ter animado Para arrumar confusão aqui para nós Beleza Vambora Vamos atravessar Lionsgate Para pegar o West Vancouver E arrumar para o cúmio Bora Yeah Aí Meus amigos e amigas Eu acho que eu vou Montar um aplicativo aqui de Cartomonte E realmente sou muito bom Nessa previsão De modo que Manda aí uma foto A palma da sua mão aí Para eu ler seus futuros Que o meu futuro é suave A primeira subida É dura Chegar em casa Vou pesquisar a distância corretinha Mas eu Vou chutar agora Um quilômetro e meio Dois quilômetros De uma inclinação aí Que chega fácil A vinte Vinte e dois por cento No asfalto É uma linha reta Que você Você sai lá do nível do mar E chega na metade da montanha Praticamente Bem dura Bem dura E ontem eu fiz o favor De cair do snowboard Cara Você começa Eu falei Cara finalmente Eu encontrei Reencontrei a dignidade Do esporte Porque não sabia Fazer snowboard Aí agora Tá tudo redondinho Fazendo besteira Saltando Cara Tá a coisa mais linda Mais Deliciosa do mundo Aí cara Deu uma bobeira Sabe Fui curtir o visual Deu uma bobeira Cai no gelo Cai com o braço Aqui em cima Aqui no peito Tava carteira Tava Relógio no polso O celular Minhas costelas De novo Sorte que eu tenho Com essas costelas Minhas Mas vambora Primeira parte Vencida Tá super difícil Pedalar em pé E não consigo Encher o peito Pra respirar Então aquela Respiradinha De costela quebrada Vambora Vamo Botar a faca Nos dentes Aqui lá pra cima Lá pra cima Tá bonito Acho que não tem nuvem Muito baixa hoje não Vai tá legal Bora É Pode não parecer Mas Agora uma hora da tarde Olha onde tá o sol Um pouquinho acima Das nuvens ali Daqui a pouco O pôr do sol Nós não estamos nem Na metade do caminho Pra Cyprus Lá embaixo A English Bay No canto de cá Essa mancha azul Estão lá em parque E logo depois One sweet home Pense Numa subida dura Multiplica Em meio Nas casinhas Mais ou menos Esse aqui é o jardim Mais bonito Que eu já vi De primavera Em Vancouver Trazer vocês Quando a primavera chegar Me aguarde Cyprus Mais boa Como Eu suspeitava Neblina Baixa Mas não tá tão ruim Quando Estava ontem Então Pedal tá fluindo Tranquilamente Com segurança Os carros passam Uma boa margem Ninguém me apertou Até agora Já passou ônibus Caminhão Guincho Tudo absolutamente Tranquilo E Pra quem Duvidou Como eu duvidei Acho que era possível Chegar na estação de esqui Pedalando speed Sem luva Grata surpresa Que felicidade Tá falando Que o treino tá na cabeça Quando a cabeça fala que vai O resto acompanha Tem conversa não Mas Vambora Divertir Aproveitar Voltar a treinar Que o ano tá só começando Ih É E aqui em cima Como você pode perceber O buraco Arteia de profundidez Aqui a estrada de furca Ali pra esquerda É A estação de Snowboard E ski E aqui a direita Tem mais um riozinho Mais uma subida E aí a gente chega na pista De cross country Snowshoes Galera já para um pouquinho Aqui embaixo Pra poder ir andando Que o estacionamento é pequeno E A quantidade de neve Acumulada aqui Já é bem diferente Do caminho ali Que eu vinha mostrando Pra vocês Já dá pra ver Que A gira e pó Capia E picolé Pé de cobertura Aqui E nós que não é bobo Nem nada Vamos dar um jeito De parar ali em cima Botar os casacos Tudo As luvas Tudo Pra poder Arrumar pra banda de baixo Afinal de contas Aqui é a metade do caminho Aí Quem falou que o pantaneiro Não Não dá pita No frio Rapaz Pensa Deus Nossa Senhora Não dá pita Congelante O trem Nossa Senhora Cara É muito louco Muito louco Pensar que eu tô suando Feito Tampa de chaleira E Em dois minutos Provavelmente Vou estar congelando Vou estar rápido Os casacos Vou estar vestido Tudo Pra pegar O caminho de baixo E aí Legal Se inscrever no canal Dá o like Compartilha o vídeo Vai cansar em confusão Manda mensagem Dá palpite Que eu tô esquecendo Procurem Descionei pra me cansar Para Tchau Aí, agora eu acho que eu tô pronto pra voltar pra casa, ou não? Esse negócio de brincar de cana desse de pinguim, porra do céu, pince! Bora, a visão do inferno, coloquei a roupa toda, esqueci a balaclava, agora você parado com a balaclava, você respira embaixo do óculos, é um problema esse negócio de pedalar no frio, eu acho, o voo passa frio, congela a ponta do nariz ou enxerga a estrada, é uma opção boa de fazer assim, eu acho, bora, vamos voltar pra casa!